O mundo passou de 5 milhões de casos confirmados da Covid-19 e o vice-presidente dos Estados Unidos confirma que o governo de Donald Trump estuda vetar os voos do Brasil. Ao lado do governador da Flórida, estado que recebe muitos turistas brasileiros, Mike Pence confirmou a declaração do presidente Donald Trump. A Casa Branca está acompanhando o avanço do coronavírus no Brasil e estuda impor restrições a viagens que podem se estender a outros países. Brasil e Estados Unidos estão entre os países mais afetados pela pandemia, que superou a marca dos 5 milhões de casos confirmados pelo mundo. São 329 mil mortes e cerca de 2 milhões de pacientes curados. Outro país entre os mais atingidos pela Covid-19, a Rússia, recebeu a ajuda humanitária dos Estados Unidos, um carregamento de 200 respiradores. A Espanha registrou o menor número diário de mortes desde o início da pandemia. Hoje entrou em vigor a lei que torna obrigatório o uso de máscaras em lugares públicos para todas as pessoas a partir dos 6 anos de idade. O governo japonês suspendeu o estado de emergência em Osaka e mais duas regiões, que conseguiram reduzir os novos contágios. A capital, Tóquio, também poderá voltar à normalidade semana que vem se mantiver a queda de infecções. E em plena pandemia, o ciclone Anfan atingiu Bangladesh e a Índia. Ventos de até 185 quilômetros por hora causaram enchentes, destruição e deixaram milhões de indianos sem energia elétrica. Um balanço parcial aponta 85 mortes. A sessão anual do Congresso Chinês começou hoje, dois meses depois do previsto, por causa da pandemia. 3 mil delegados do Partido Comunista vão aprovar resoluções, como a que enquadra Hong Kong na Lei de Segurança Nacional. Os moradores do território autônomo têm feito constantes protestos pedindo mais liberdade e independência de Pequim. E são duramente reprimidos pelo governo local alinhado ao Partido Comunista Chinês. Líderes da oposição de Hong Kong declararam que hoje é o dia mais triste da ex-colônia britânica. O acordo de devolução à China determina que o território deverá manter as próprias leis e poder judiciário até 2047. Para os parlamentares, na prática vai acabar este conceito de um país, dois sistemas.